Música 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 Boa! Agora a estrela! Boa! Muito bom, liderão! Muito bom! É isso aí! Boa! 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 Isso! Boa! 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 Isó! Tem que ser mais rápido, junto! Ótimo,cription! Bom, 1, 2, 3! Boa! Boa, vai! Boa! 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 E aí, meninão, vai esquerda, esquerda para o céu, vai esquerda para o céu, bora, aí ó, isso, foi, revolve, revolve esse sentimento aí, ó, isso, meninão, mais um, foi, esse, vai lá, e aí, E aí, e aí, e aí, e aí e aí E aí Se ele mostra só 29, se ele mostra só 29, não tem mais. Quase! Boa! E aí, vai! Essa! Isso! 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 De novo! Mais um lado! De novo! Para quem está animado! Vamos! Boa! 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 E aí, bota, bota! Bora! Vamos botar rápido! Aêêêêêê! Baixo! Para a estrela, bota! Baixo, bota! Isso meninão! Muito bom! Agora, bota! Agora, bota! É isso então, bota! E aí, ô! Bota! Tem que ser mais alto! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Para a estrela! Fazer a piscina! Aí! De novo! Agora embaixo! 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 Vai! Ae! Embaixo! Vamos! Vamos! Olha aqui pra mim! Preparando o próximo tomate Gabriel Silva e Lucas Alonso! Sim! Sim! Isso! Sentiu! Ae! Vai! Ae! 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 Que Аe? Muito tempo! Opa! Meterも! Ae,즈! Ae, ae! Come, ae! Vamos! Adio, ae! 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 Isso! Tem que bater mais! Tem que bater mais! Isso! Vem para o Caí! Oê! Vem para o Caí! Vem para o Caí! Vem para o Caí! Vem para o Caí! Já é! Pode empurrar! Vem para o Caí! Vamos! Mais um! Oê! 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 Bota aí! Vamos! Vamos bater! Vamos bater! Vamos bater! Vai cair! Vai cair! Vamos bater! Solte! Música A CIDADE NO BRASIL